Oi gente, eu sou a Heloísa e esse daqui é o meu irmão Miguel. E a gente vai mostrar como dar comida para a sua Baby Alive, onde a Baby Alive é Rita e para o cachorrinho de pelúcia do meu irmão, que é o Fred. Então a gente vai demonstrar a gente dando comidinha para eles. Nessa mochilinha tem tudo o que a gente precisa. Então eu vou abrir ela e a gente vai pegar as coisas. Aqui tem a comidinha do cachorrinho, que a gente já desenhou com canetinha. Tem também uma colherzinha, que é para fingir que eu vou dar para a minha Baby Alive. Também tem um garfinho, que é do cachorrinho. Tem o pratinho da minha boneca. Tem o suquinho, que também é emprestado por tudo. Tem um outro pratinho, que vocês já vão saber porquê. Tem frutinhas, que eu vou colocar nesse pratinho. Tem o moranguinho e tem a banana. E ele só tem comidinha saudável. E também tem esse suquinho. Então eu vou mostrar para a gente dando, né? Porque o Fred, ele está comendo um milhão de bolas. Vou dar um pouquinho de suco, para ela não engasgar. Agora eu vou pegar desse canto, que são os legumes. O gumes do Fred. E acabou. Agora eu vou dar as frutinhas. Mandaninha. Ele não pode comer mandana, porque ele faz muito chuveira. E agora eu vou dar o suquinho. Ela tomou tudo. Tomou tudo. Então, né? Esse foi o vídeo. Agora eu vou guardar as frutinhas aqui. Tchau. E até o próximo vídeo. E para cá. As novas. Falou isso. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí